Olá pessoal, que a graça e a paz de Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Todos os dias eu faço a leitura da Bíblia e sempre Deus fala muito forte ao meu coração por intermédio das Escrituras. E também há algumas vezes que o Espírito Santo me direciona a gravar um vídeo trazendo um pouco daquilo que Deus falou ao meu coração para poder compartilhar com vocês. E hoje eu estava lendo um capítulo do livro de Sofonias. Talvez você nunca leu esse livro, mas a partir de agora você vai ficar interessado em fazer a leitura. Sofonias é um dos profetas menores da Bíblia. É um livro que tem apenas três capítulos. Eu estava lendo o capítulo número 2, do versículo 1 ao versículo 3. Olha só o que o texto bíblico diz. Eu vou ler na tradução em NTLH. Pense em bem e tome juízo, povo sem vergonha. Olha só. Antes que vocês sejam levados embora como a palha que desaparece no só dia, Antes que a ira furiosa do Senhor Deus caia sobre vocês, antes que chegue o dia da ira do Senhor, voltem-se para Deus todos os humildes desse país. Todos os que obedecem às leis de Deus, faça o que é direito e sejam humildes. Talvez assim vocês escapem do castigo no dia da ira do Senhor. Sofonias, ele profetizou durante o reinado de Josias, que foi o último rei bom em Judá. Após a morte de Josias, as coisas meio que foram de mal a pior. Passados alguns anos, Judá foi levado cativo para Babilônia. Mas Josias trouxe um avivamento ao povo de Judá. Só que parece que o povo não se voltou completamente ao Senhor. Embora Josias tenha, por meio da sua vida, deixado o exemplo, ele trouxe de volta a adoração ao Senhor, foi achado o livro da lei, jogado, perdido no templo, e Josias restaurou o culto ao Senhor. Foi assim um momento sublime em Judá. Mas o povo ainda estava meio um pé no mundo e um pé na presença do Senhor. E aí Sofonias, ele se levanta e profetiza nesse tempo. Era um momento M na história de Judá. Ou eles se arrependiam de vez, ou o juízo seria iminente. Deus já havia enviado profetas que profetizaram, instruíram, admoestaram, foram duros nas suas palavras, mas ainda não tinha acontecido um arrependimento nacional onde a nação inteira se voltasse ao Senhor. E aí Sofonias, ele diz essas palavras, ele começa dizendo, O povo sem vergonha, tome juízo, pense bem, antes que vocês sejam levados. O reino norte já havia sido levado cativo pela Síria. E o reino de Judá havia recebido mais chances da que eles se arrependessem e se voltassem ao Senhor. Mas o povo permanecia com o coração duro. Eles não se arrependiam, e Sofonias deixou bem claro. Ainda há uma chance. Se arrependa e se volte para Deus. Estamos vivendo um contexto aqui no Brasil, principalmente na minha cidade, em Belo Horizonte, que é o contexto do Carnaval. E o Carnaval aqui em Belo Horizonte, de uns anos para cá, tem sido conhecido como um dos principais carnavais do Brasil. O Carnaval é uma festa bem antiga, tradicional, onde outrora era apenas quatro dias, agora parece que esticou mais um pouquinho, é uma semana, tem lugares que duram até um mês. Onde as pessoas se jogam aos prazeres da carne. Tanto que Carnaval é literalmente o festival da carne. As pessoas não estão nem aí, querem se divertir, querem praticar atos que a palavra de Deus abomina. E dizem o seguinte, olha, são apenas quatro dias, durante os outros dias do ano, eu vou me voltar a obedecer, a ser uma pessoa fiel a Deus. Mas nesses quatro dias, eu quero literalmente satisfazer os meus desejos carnais. E nós, como cristãos, a gente assiste tudo isso, e acaba, claro, desaprovando, entendendo que não é assim que as coisas funcionam. A gente começa a julgar, a falar mal, mas muitas das vezes nós, como cristãos, não estamos lá no Carnaval, dançando, bebendo, talvez fazendo coisas tão horríveis, contrárias à palavra de Deus. Mas muitas das vezes, até mesmo em nossa casa, ou no nosso trabalho, na igreja, estamos fazendo coisas que a palavra de Deus abomina. Muitas das vezes nós estamos mentindo, muitas das vezes estamos presos, presos na pornografia, muitas das vezes estamos em um adultério, às vezes estamos sonegando impostos, às vezes nós estamos desejando o mal ao próximo. E para a Bíblia não há distinção de pecadinho, pecado e pecadão. O convite da palavra de Deus, no dia de hoje, é que todos nós nos voltemos ao Senhor. não só aqueles que estão aí, se entregando aos prazeres carnais, na festa do Carnaval, mas todos nós também, que abominamos e não concordamos com as práticas do Carnaval, mas muitas das vezes estamos praticando pecados, que a palavra de Deus também abomina. O momento é de se voltar ao Senhor de todo o coração. A palavra de Deus proclama e ilumina os nossos olhos para que sejamos fiéis em todo o nosso procedimento. Não adianta você não ir lá para a festa, lá para o Carnaval, lá Carnaval, se divertir, beber, mas talvez você está vivendo uma mentira na sua própria casa. Talvez você, de forma obscura, ou no secreto, tenha desagradado ao Senhor também. Então o convite que o profeta Sofonias fez aos judeus, também se aplica a nós. Que possamos se voltar ao Senhor de todo o nosso coração. O tempo de se arrepender é agora. Porque, como ele mesmo disse aqui, antes que a ira furiosa do Senhor caia sobre nós, sabemos o desfecho da história. Em breve Jesus voltará e para muitas pessoas Jesus tem voltado. Todos os dias morrem pessoas. E se você morrer agora? Você tem certeza da sua salvação e para onde você irá? Que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes de toda essa verdade. Como eu disse, o convite do Senhor é que sejamos fiéis em todo o nosso procedimento. Que Deus te abençoe e até no próximo vídeo, se Deus assim permitir.